Sim! Vila vai emocionar Ah, meu rio, ah, meu rio antigo De figuras imortais No interior nasce um menino Inmortalizado nas calçadas musicais Oh, Tereza, abençoe o menino Pesadeiras para a vida iluminar Talento, seu nome é Martinho Devagar, devagarinho, partideiro singular Canta, canta, minha gente Quero ver cantar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Quero ver cantar Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Mas pra quê? Mas pra quê dinheiro? Se o meu desejo é sonhar Quem é do mar não enjoa Leva a vida numa boa Leva a vida que zombar E aí? Dancei o Congo lá na Barra do Jucu Vi em Marra da Lerna Se requebrar Dancei o Congo lá na Barra do Jucu Vi em Marra da Lerna Se requebrar nos palcos Nos palcos Opera negra O cravo, a rosa, a magia Pega na saia, menina Entra na roda Com nossa escola Até clarear Canta O meu sonho feito arte Pra erguer o estandarte Celebrando a união Transformando em realidade É Martinho lá da vila Fazendo a festa no sambão No rufar do tambor Amor O meu barreiro chegou De vermelho e branco O poeta vai passar Martinho da vila Vai emocionar No rufar do tambor Amor O meu barreiro chegou De vermelho e branco O poeta vai passar Martinho da vila Vai emocionar Martinho da vila Martinho da vila De vermelho e branco O meu barreiro chegou De vermelho e branco De vermelho e branco